Aí, fica à vontade, tá? A surtação tá liberada, clica lá, voltei, piranha, se derrete, querida, beijo, tchucá O DJ Mavic vai te passar visão Bota elas pra mamar, nós é ruim não marcar, tocar Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, com culpa de perna, tu tá beijando a minha, que mamou E aí, com culpa de perna, tu tá beijando a minha, que mamou E aí, com culpa de perna, tu tá beijando a minha, que mamou E aí, com culpa de perna, tu tá beijando a minha, que mamou Fica à vontade, tá? A surtação tá liberada Plica lá, voltei, piranha Se derrete, querida Beijo, tchuca Oi, 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 oi O DJ Mavic Vai, 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 vai te passar a visão Bota elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aê, o pai de pedo Tu tá beijando a mina aqui mamou E aê, o pai de pedo Tu tá beijando a mina aqui mamou O pai de pedo E aê, o pai de pedo Tu tá beijando a mina aqui mamou O pai de pedo E aê, o pai de pedo Tu tá beijando a mina aqui mamou O pai de pedo O pai de pedo Tu beijando a mina aqui mamou O pai de pedo E aê, o pai de pedo To beijando a mina aqui mamou O pai de pedo Legenda por Sônia Ruberti